. 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 E eu suflitou E perguntei Mas eu respondi Só para o seu viver Disse adeus e saí Saí da sua vida Eu só representava O chefe do final Você não se escutou E hoje amamos mais Adosou de mim E me botou pra comprar Dormir um dia Descerida Pois é que você não fez Eu já te vejo mais E agora ganhei a tua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três Eu já te vejo mais Eu já te vejo mais Eu já te vejo mais Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu já te vejo mais É verdade Eu já te vejo mais Eu acho que vai ser mais Eu já te vejo mais Eu já te vejo mais E de um tsunami como a dor, porque, mas eu vou explodir, só vou te ofender, e saímos, 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 e saí É a nova tripla Alex Um aplauso para Alex